A coleta de informações para o Censo 2022 está chegando ao final e a Prefeitura de Codó convida toda a população a colaborar com os recenseadores. As informações coletadas são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos em nossa cidade. Faça a sua parte! Receba os recenseadores do IBGE em sua casa para fortalecer o município de Codó no Censo 2022. Prefeitura de Codó. Governo Cidade de Todos.